Olá pessoal, ei minha galera diferentona, eu quero dividir algo que tenho feito aqui no meu sítio e graças a Deus eu tenho obtido algum resultado e eu quero dividir essa situação com você aí do outro lado, que também tem um gado, que engorda um gado, que ou engorda macho ou engorda as fêmeas ou você mesmo tem a vacada e tira aquele gado que você engorda, eu sei que você está aí do outro lado assistindo e eu agradeço e quero dividir isso que estou fazendo aqui meu amigo rei, então bora lá as dicas, aqui está um lote de 20 cabeças, 9 machos e as 11 são fêmeas os machos eu vou vender, é porque eu não tive tempo essa semana de me organizar para vender eles, mas o que eu quero dividir é as fêmeas eu engordo e eu uso um tratamento aqui com essas fêmeas assim que eu as desmamo e que eu não perco peso com essas bezerras eu tenho esse lote aqui que eu acabei de desmamar tem 6 dias hoje, é uns 6 dias hoje e tem um lote no outro pasto ali com 20 fêmeas que já tem 4 meses que eu desmamei e eu estou fornecendo proteinado para essas nuvilhas então eu tenho a experiência lá e essa daqui eu estou fazendo e estou mostrando para vocês do início, eu desmamei da vaca agora e o que você faz então homem? porque é isso que nós queremos saber na verdade mas antes meu amigo rei, eu quero convidar você a refletir em Deus, naquele que dá o ar para eu respirar e para você que está aí do outro lado respirar Deus é maravilhoso, Ele tem cuidado de mim, tem cuidado de você e você pode até dizer, não, mas tem acontecido umas coisas ruins na minha vida enfim, seja lá o que for, morreu uma vaca ou duas ou três enfim, primeiro quero dizer para você que você perdeu porque você tem mas Deus tem sustentado você, tem lhe dado a vida para você reconquistar tudo o que por hora quem sabe você perdeu então vamos junto nessa, crer que existe um só Criador do céu e da terra e de mim e de você então bora dividir as ideias ei, mas ainda vem um detalhe homem, como é que pode? mas não leva mal não, homem, não ache ruim não vai só se estender uma coisinha mas aqui nós estamos conversando como se nós fôssemos amigos e vocês estivessem aqui do meu lado aí eu quero dizer para você, não tem? se inscreve no canal aí do outro lado, homem deixa o joinha assim, não tem? ativa o sininho que é para poder receber notificação quando os vídeos chegarem tiver vídeo novo e eu vou estar batalhando para estar fazendo vídeo toda semana, toda semana não com conteúdo repetitivo, mas quero fazer isso e também os comentários, deixa aí eu vou batalhar para me responder os comentários tenho respondido dos últimos vídeos aí e juntos nós somos mais fortes, vai dar certo então eu agradeço a você aí do outro lado que ajudar eu a chegar nos 100 mil, não tem? para nós receber uma tal de uma praca é, mano, velho, é nóis então, pois vambora para o conteúdo do vídeo, homem que eu quero mesmo saber como é que eu vou engordar ligeiro a minha boiada então, um passo muito importante que eu avalio nesse negócio, né? e que eu fiz exatamente aqui é na hora de você apartar, sabe? você vai apartar a sua bezerrada aí leva para um pasto longe ou coloca dentro de um caminhão e leva para algum lugar já tira do peito da mãe já faz isso isso gera um estresse natural uma perda muito grande do animal ele sai do habitat natural dele, né? olha, habitat natural olha aí é, você tem essa aqui do meu lado eu ia dar risada dizer, deixa de andar é isso aí, é verdade mas enfim vamos voltar aí para o conteúdo quando você tira o animal daqui e leva para outro lugar até ele se readaptar, pessoal ele vai passar um processo de perda de dias sem comer bem sem se alimentar bem então, isso é um dos principais fatores para você conseguir um êxito ah, mas eu não posso eu tenho que levar para a minha fazenda para a minha propriedade não, não tem problema você leva mas é importante você ter um piquete pequeno na sua propriedade olha, eu não sou fazendeiro sou um sitiante aqui e eu tenho eu fiz aqui deu trabalho eu gastei tanto dinheiro para uma lasca, uma coisa um arama, uma porteira, né? mas eu tenho aqui, ó aqui estão 20 bezerros é bezerro e bezerra, né? como já disse aí eles estão aí dentro o capim está ruim né? eu reconheço e vejo mas eles estão aí separados em um lugar pequeno mas tem alimentação e tem água lá a água, né? mas em um lugar pequeno onde eles não vão me dar muito trabalho de fugir de sair por arame atrás da mãe de ir por parte do vizinho e aí dar trabalho para poder voltar se eu não tiver e os cachorrinhos estão ali menino é do canês não tem? não é diferente e você não tendo trabalho de ir buscar às vezes gasta um frete aumenta o custo que você vai ter nesse negócio porque tudo tem que ir para a ponta do lápis não é verdade? você compra os bezerros o frete tem que estar junto não é só o valor que você pagou nos bezerros não é gasto então você tendo esse piquete com mais fios de arame ou até mesmo um choque ao redor um choque para animal que é só um é um é um impulso que dá e não mata o bicho não só dá um rapaz, não a gente vê quando a gente leva rapaz mas é bonzinho não tem o cabuco ligeiro volta para o assunto menino mas é assim mesmo cada detalhe a gente tem que estar discutindo não é verdade? é pai de verdade eu faço esses vídeos às vezes vem umas pessoas aqui me visitam e a gente conversa desse jeito aqui exatamente assim todos os assuntos então eu procuro trazer você para dentro da propriedade mesmo você não estando mas você está vendo eu e está vendo o bicho aí não é verdade? hein vamos continuar você tendo esse espaço e seguro então já é excelente já é bom outra coisa que você tem que fornecer é um proteinado aí você diz não, mas isso aí eu já faço é, tá certo tem que fazer mesmo você quiser ter produtividade quiser encurtar o tempo você tem que fazer isso mas aí qual é o segredo Gil? é, não de certa forma assim não é uma coisa que é o segredo da Coca-Cola não tem? é não o que que eu faço aqui? eu aqui tem 20 bezerros eu coloco 10 quilos por dia é, não de um proteinado que eles vão comer 150 ou 200 gramas não eu pego 5 quilos do proteinado ali de um vamos dizer um baixo consumo que é 300 gramas por dia e eu dobro essa quantidade aumentando quilera e soja que é proteína verdadeira e é boa o animal vai no coxo doido é gostoso rapaz com fome se você molhar aquele negócio o cabra come pode acreditar mas com fome mesmo não tem? mas que come come então fica agradável pra poder o bicho ir fácil o acesso ao coxo tá toda hora visitando o coxo então essa é a ideia só até tadinho essa é a ideia você pega 5 quilos de um proteinado aí que vai comer 300 gramas e coloca mais 3 quilos de quilera que é o milho triturado e coloca mais 2 quilos de farelo de soja farelo de soja tostado se você fizer isso pessoal eles vão comer uma média de 500 a 600 gramas se você botar ele coma até 1 quilo você entendeu? e se você quiser fazer isso faça que não dá prejuízo só que depois você tem que diminuir isso tá eu fiz até ontem até ontem hoje eu não fiz com essa mistura que eu tô falando eu passei 6 dias fazendo primeiro dia segundo dia e eles comeram bem rapava o coxo vocês precisam de ver e eu quero mostrar alguns detalhes pra vocês pra poder vocês verem que vale a pena esse investimento que você faz não é perdido ele dá resultado e ele traz de volta o seu investimento pode ter certeza pronto pessoal eu até fiz um silêncio no início do vídeo pra vocês ouvirem a mãe dele chamando lá ela tá no outro pasto ali dá pra ver e eles estão aqui eu vim chamando no pé da cerca inclusive pega aí o pôr do sol agora me diga aí você que tá aí na cidade assistindo o vídeo tá no pôr do sol aqui na rondonha é eu vim então é bom não é não tá aqui mais eu olha cenário oh Deus maravilhoso é por isso que eu rendo graças ao senhor porque ele é bom então aí eu vim chamando elas aqui beirando a cerca com o saco aqui de proteinado e o coxinho tá ali azul no meio dos bezerros tá vendo não é uma coxeira e eu vim andando e chamando eles e eles vieram porque os bezerros não estão tudo cheio tudo com a barriga cheia e é porque o pasto não tá bom tá vendo rapado mas os bezerros com a barriga cheia os bezerros bem cheios é um proteinadinho que eles estão comendo e já estão acostumados eu vou colocar lá no coxo e vocês vão ver como é eles vão bater lá aí pessoal na moral eles são bicho bruto eu não combinei com eles eles são nelore ó olha aí os bezerros aí ó o coxinho tá aqui ó tá vendo ó proteinado dentro ó ah Gil que marca é que você usa eu mesmo faço esse proteinado aqui pessoal inclusive eu vou fazer um vídeo aí e mostrando como é que eu faço e inclusive tirando algumas dúvidas sobre a ureia não porque eu tenho conhecimento que estudei tal não mas conversando com veterinário com as pessoas né que me deram alguma segurança sobre alguns passos tá certo então vou dividir isso aí também com vocês aí em um outro vídeo aí tá mas ó tá aí né o coxo e ó olha os bezerros aí ao redor é porque os cachorrinhos se arregam então ali e vocês estão acompanhando aí no vídeo aí eles acham que ficam com ciúme de mim não sei botando os bezerros pra correr mas aí atrapalha mas ó eu vou me afastar um pouquinho tá pra vocês verem ele chegando no coxo ó ó aí ó espaço pequeno imagina se isso aqui fosse 10 alqueire e tivesse os bezerros aqui lá pra cima correndo eles corriam lá pra cima e só voltavam aqui de noite homem então essa é uma ideia também faça aí na sua propriedade se você tiver disponibilidade olha lá a cerca não precisa nem as lascas pertinha uma da outra essa daqui até que é um pouco mas podia até ser mais longe ó tá vendo o que tá aqui atrás ó mas faça faça essa experiência aí na sua propriedade você vai ver que você vai ter um melhoramento no desempenho no ganho de tempo que você vai ficar com esses animais na sua propriedade o acabamento que esse gado vai ter o rendimento pessoal eu não tô vendendo um produto aqui eu vivo repetindo aí né porque eu insisto tanto que é como se eu fosse um vendedor que tivesse te oferecendo e mostrando ó o produto é bom o produto é bom inclusive se você tiver um produto bom aí do outro lado não tem e quiser fornecer pra eu aqui ei homem dá certo viu eu acho que eu vou criar uma uma marca né pra distribuir é proteinado porque esse proteinado aqui inclusive eu falei pra um amigo meu técnico técnico e não sei o que lá que ele fez os cálculos e agora eu não tô lembrado mas acho que é 18% que dá 16 é um negócio assim de proteína sabe é muito bom ele ele só não tem alguns aditivos como monenzina uns negócios aí que tem mas enfim estão aí eu mesmo faço proteinado ele tem dado resultado graças a Deus eu tenho obtido economia eu mesmo fazendo dá trabalho mas é meu amigo se a gente não tiver trabalho a gente não consegue muita coisa não você pode ter certeza viu então pessoal se vocês quiserem anotar eu faço assim nos primeiros 7 8 dias eu pego o proteinado que eu forneço que eles pelo peso pela idade eles comeriam 250 gramas por dia se eu colocasse a vontade né mas eu acrescento nisso 3 quilos de quilera de milho mais 2 quilos de farelo de soja vão ficar 10 quilos não é e aí 20 bezerros consumindo eles vão consumir em média 500 gramas que lá um vai comer um pouco mais do que outro isso é natural em todos os sentidos mas tem um detalhe é assim com todo lote que você tiver de gado sempre tem um que come mais e tira os outros sabe um que é mais que fica mais recantado ali inclusive tem que observar isso também quando você está engordando gado para poder você não ter prejuízo porque às vezes dá prejuízo fica uns que não come de jeito nenhum emagrece então você tem que tentar fazer esse manejo isso é muito importante também sabe é até dicas que quero dividir aí depois em em outros vídeos né então eles comendo aí no início meio quilo ou 600 gramas por aí eles não vão perder peso vocês podem observar esses bezerros que eles estão né fortes né estão com a barriga cheia eles não estão sentidos eles já estão nesse pastinho aí há sete dias hoje então fazendo isso aí agora daqui para frente eu já vou diminuindo gradativamente ao invés de eu colocar os três quilos de quilera e os dois de soja eu coloco um e um aí depois eu vou colocar só o proteinado e eles não vão sentir mais eles já vão estar adaptados eles já vão estar visitando o coxo com frequência então é isso é fundamental outra coisa também que é importante dar trabalho eu sei que tem custo tem tudo mas é espaço de coxo pessoal o importante você ter o coxo lá mas com o espaço suficiente para ficar um do lado do outro esse é o ideal seria uma média de uns 40 50 centímetros para eles ficarem à vontade quanto mais espaço tiver no seu coxo para poder todos eles chegarem ao mesmo tempo mais resultado você vai obter porque se o seu coxo for pequeno e só chega 10 animais e você tem 15 5 vão comer o resto que eles deixar então já não vai ter o mesmo desempenho e o mesmo rendimento aquela parte daquele lote tá certo essas são dicas que às vezes o vídeo ele foge um pouco do contexto que aqui a gente já está falando de espaçamento de coxo mas é importante vocês podem ter certeza eu tenho feito essas experiências aqui no dia a dia e essa é uma delas o meu coxo ali está pequeno eu tenho que aumentar para poder os bezerros ficarem mais à vontade e poderem ter um desempenho melhor mas tudo isso leva custo gasto tempo mas que a gente tem que se programar e fazer nós temos pessoal porque se a gente não mudar se a gente não se transformar não se adaptar a um sistema onde nós temos que ter mais gado na mesma terra em que nós temos tipo assim eu tenho 50 eu tenho que criar 60 na mesma terra mas como não dá já tenho 10 anos que eu tenho essa terra nunca aumentou é a mesma quantidade é vamos ver se a gente consegue um proteinado melhor um capim melhor um mineral melhor repartição nos pastos para poder o gado é ter comer aqui depois ali o capim não ficar macetado não ficar todo mijado cagado entendeu tudo isso influencia pessoal tá mas os vídeos ficam longos é por isso porque nós conhecemos de motivo aí mas é tudo bom e eu me sinto tão feliz em poder conversar é como se estivessem aqui e nós estivéssemos aqui trocando uma ideia não tem papo de sítio papo de curral de cocheira de confinamento de semi-confinamento de um bocado de coisa não tem de sítio tamo aí tamo junto ei menino acelera papai agora nós vamos aí agradecer uma galera já diferente que tá aí no canal fazendo parte mas nós não tem então quero agradecer o meu amigo Hugo lá de Crateus no Ceará também de Fernando Dias em Seringueiras Rondônia aqui perto de nós e também a Marcos Trento em New Jersey USA Eita Estados Unidos olha lá já comeram já estão indo dar uma voltinha lá tá vendo e também para Edmilson Goiano lá em Jaú no Tocantins e também bora lá que tem mais jeito aqui meu amigo deixa eu ver aqui para o meu amigo Edmundo de Camossim no Ceará o Toninho e a esposa em Agrestina no Pernambuco ô lugar bom Luiz Gustavo em Rio Bonito no Rio de Janeiro Maxwell em Vila Pavão Espírito Santo Cleverson Carmo nos Estados Unidos e Ademilto no Guarujá em São Paulo José de Souza em General Sampaio no Ceará ô meu Ceará tô com saudade de tu Ceará hein também para Marcelo Tangará lá no Rio Grande do Norte Marcelo em Tangará no Rio Grande do Norte rapaz peraí não é Marcelo Tangará ei Marcelo é nóis Jailto em Juazeiros do Norte ei ó o paipelo aqui tá vendo rapaz podia se ligar para não mostrar né é mas tem canal tá infelizmente não dá para nós gravar tudo não mas enfim pessoal também para o Antônio de Jataí no Goiás mas é isso muito obrigado por vocês assistirem os vídeos eu sou muito grato e também quero dizer que faço com muito amor e com muita alegria em dividir isso com você em muitos vídeos eles se tornam longos porque eu me sinto muitas vezes como já repeti aí nesse vídeo como se vocês estivessem aqui do meu lado e a gente estivesse aqui conversando em uma roda de amigos ou eu na sua casa um dia visitando conversando como um amigo e não como um negócio técnico né como é que se diz uma coisa meio que ali escrita ou tem que ser daquele jeito né ei homem eu nem sou aquele povo de jornal nacional não tem não apresento jornal não homem eu converso dia a dia dentro da propriedade e daí um detalhe com você às vezes as coisas as histórias se misturam mas todas elas são necessárias aqui é Gil Soliveira viu e um abraço pra vocês bem forte vambora que bora bora menino ei curral arranca a tampa e manda boi